A gente começa o Balanjeral repercutindo uma tentativa de assalto a uma agência bancária na cidade querida de Sobrália, vizinha nossa aqui, né? O gerente do estabelecimento, ele foi rendido por criminosos. Uma equipe do BOP foi acionada pra des... é, por quê? Pra desarmar os artefatos? Nosso Deus! Tá assim de artefato explosivo lá, né? Eles amarraram no corpo do gerente. Que descreve. Segundo a Polícia Militar, o detalhe dessa ação criminosa é que ela foi registrada 30 dias depois de um treinamento simulado em ataques a banco. Olha como que o treinamento é importante, hein? Ivan Duarte e Wellington Cunha foram até a cidade e trazem os detalhes pra gente dessa ocorrência. Põe aqui no telão, fala. Nico, é exatamente isso. Uma tentativa de assalto a banco. Notícia impressionante na manhã dessa sexta-feira. De acordo com as informações apuradas até agora pela Polícia Militar, ontem, por volta de 8 horas da noite, o gerente da instituição bancária foi rendido por dois assaltantes. Mas quem vai dar mais detalhes sobre essa tentativa de assalto pra gente é o tenente da Polícia Militar, Felipe Beato, a quem agradeço por nos atender, tenente. Como é que se deu a ocorrência dessa tentativa de assalto aqui em Sobralha? Hoje, por volta das 8 horas da manhã, populares acionaram 190, a Polícia Militar, dando conta de que estaria acontecendo um assalto em andamento no banco aqui de Sobralha. Dessa forma, a viatura de Gero Caldo, junto com a viatura de Sobralha, já deslocaram de imediato pro local e fizeram um cerco pra que não deixasse ninguém entrar nem sair da agência bancária. Acionaram também as viaturas de Governador Valadares, juntamente com o Pegasus, que rapidamente deslocaram pra cá. Aqui chegando, foi feita intensa parlamentação com os indivíduos que decidiram, vendo que estavam cercados pelas viaturas, decidiram se entregar e entregar as armas e liberar os reféns. O modus operandi deles se deu da seguinte forma. Na madrugada anterior, eles renderam o gerente em sua residência e ficaram com ele toda madrugada vendado e fazendo diversas exigências e logo pela manhã acompanharam o mesmo até a agência bancária. Amarraram nele algo que a gente ainda não sabe se se trata de um explosivo ou não, como forma de coagir os seguranças a liberar a entrada deles. Porém, a Polícia Militar agiu de forma extremamente rápida e conseguiu evitar frustrar essa ação deles. Aí vale ressaltar que há 30 dias atrás a gente fez um treinamento aqui justamente pra evitar esse tipo de ocorrência, o que aconteceu de forma maravilhosa, a atuação da Polícia Militar já tendo visto esse tipo de treinamento e falar também dos indivíduos. Um deles estava com um mandado de prisão em aberto e ambos são conhecidos como grandes líderes do tráfico de drogas no município de Patinga. O BOP foi acionado pra fazer uma varredura, uma avaliação dentro da agência bancária pra avaliar se tem explosivos lá dentro? Isso. Esse artefato que eles amarraram no gerente ficou jogado próximo à Prefeitura daqui e a gente fez a contenção do local. E como a gente não sabe fazer essa avaliação se é ou não exclusivo ainda, o BOP foi acionado pra que a gente consiga ter uma tranquilidade na continuidade dos trabalhos tanto aqui da Polícia Militar quanto retomar os trabalhos da Prefeitura e do Banco. Perfeito. Parabéns pela atuação. Muito obrigado por atender o Balanço Geral. Mostrando rapidinho, Nicomédius, ali as roupas que os criminosos trocaram durante o assalto e nós também tivemos acesso às armas que eles utilizaram para intimidar o gerente e também fazer reféns dentro da instituição. Mais detalhes na nossa programação com uma reportagem completa. Para o Balanço Geral, Ivan Duarte. O Arte tá lá na suadeira, ele, o Elton Cunha, né? Tá no local do fato. Qualquer novidade pode chamar a gente aqui também, viu, Jairão? Pode enviar o material. Eu sei que logo mais a reportagem completa no MGE Cor com o nosso amigo Saulo Bernardo, mas qualquer novidade pode chamar a gente aqui no Balanço Geral. Veja bem, nós estamos falando de Sobralha. Sobralha, pertinho aqui da 116. Passa Engenheiro Caldas, entra à direita, vai chegar ali no Sobralha, né? Pertinho, uma comunidade pacata, um povo tranquilo. Recentemente a gente tem mostrado aqui vários treinamentos da Polícia Militar, das forças, de segurança, a respeito dessa possibilidade de preparo desses policiais que trabalham nesses locais mais desertos, né? É porque essas quadrilhas ficaram um tempo atuando aqui e depois deu uma segurada, né? Sumiram do ambiente. Alguns foram presos, outros morreram. Mas sempre vai tendo essa renovação de ciclo, né? Então a polícia, preocupada com isso, já estava antecipando, treinando o seu pessoal. Coincidentemente, uma das cidades em que aconteceu esse treinamento foi exatamente Sobralha. E olha a importância do preparo da polícia. E aí é o preparo até, não só o preparo técnico operacional do ponto de vista policial, mas o preparo também psicológico para lidar com esse tormento. Porque a gente vê na imagem aqui, ó, como o Ivan contou, eles chegaram no dia anterior, na noite anterior, né? Na casa do gerente, renderam o gerente. Na hora de sair, amarraram. Como entraram no banco, amarraram. Supostamente explosivos, né? Pelo menos, o Bop está indo lá para examinar, né? Exatamente para ter o acesso, a facilitação. Chegou com ele lá, o segurança tira a camisa e mostra. O segurança já viu que era um... Olha lá, olha aqui, ó. Aqui é amarrado o corpo dele, ó. Olha aqui, ó. Amarrado o corpo dele, ó. E a segurança vai fazer o quê? Liberou o acesso, mas a atuação da polícia foi rápida. Quero agradecer a comunidade de Sobralha, da região toda aí, da vizinhança. É, a turma está mandando mensagem para a gente desde ontem, é madrugada toda, né? Obrigado à comunidade por participar com a gente aí. Nossa equipe está no local. Qualquer novidade, Ivan Duarte e o Elton Cunha podem chamar aqui a prioridade no balanço geral, né? Espero que já esteja tudo bem com o gerente, né, Jairão? É, porque só a chegada da polícia já é um motivo aí de tranquilizar, né, esse tormento todo. Olha só, dois já foram identificados e presos, né? Agora é saber qual a ligação deles com a criminosa da região ou de fora, de onde que vem. Vem de onde? Da Bahia? Do Espírito Santo? Do Rio de Janeiro? De Belo Horizonte? Polícia que vai fazer esse trabalho de investigação aí. Obrigado.